8 horas e 21 minutos, já vamos ao vivo com o repórter Ivan Lima, que está diretamente do Centro de Convenções de Terezina para trazer informações para a gente sobre o mega feirão do servidor do grupo G4R. Ivan, meu irmão, é com você, bom dia. Bom dia, Felipe. É isso mesmo, com o que você falou agora há pouco. Mega feirão do servidor. Você que é servidor municipal, estadual, federal, tem oportunidade de hoje adquirir o seu carro zero quilômetro com taxa zero, meu amigo. É a oportunidade de você colocar o zero quilômetro na sua garagem. E olha só, quando se junta o grupo G4R para fazer uma mega oferta como essa, dá nisso. Estão aqui, confabulando para baixar preço. Eu ouvi isso, olha assim, vamos baixar, vamos baixar. Nós combinamos aqui, hoje é proibido perder negócio. A ordem da diretoria foi realizar sonhos. Nós não vendemos sonhos, nós realizamos sonhos. Então eu, o Hernani e toda a equipe do G4R aqui, Volkswagen, Chevrolet, Nissan e Via Paris, que é a Renault, nós estamos aqui com os melhores preços do mercado. Na nossa primeira participação, o que foi que eu disse? Eu tenho um titular de preço de novo fiscal de fábrica para você aqui hoje. Eu tenho Nivus a partir de R$ 119,90. Eu rasguei agora aqui o preço do Polo. Diretoria? É verdade. Do jeito que você autorizou, eu estou fazendo. Polo, track, com R$ 79,90. O carro mais parado do Brasil hoje, da categoria. Não tem Polo em nenhum lugar do Brasil preço. E eu tenho aqui a pronta entrega a partir de R$ 79,90. Isso mesmo. Corre pra cá, porque aqui hoje é um desafio. É um desafio de gigantes. Mas nós vamos realizar sonhos e não vender sonhos. Desafio de gigantes. Por isso a Alemanha está com essa oferta, mas a Canadá não vai ficar de fora. Já combinaram, mas eu tenho certeza que você tem uma cartinha na manga. Claro, a Canadá não pode ficar fora dessa. E você também não pode ficar fora dessa. Pode vir hoje mesmo aqui do Centro de Comissões, somente hoje, gente. De 9 às 17. E com certeza você pode sair, olha só. Ou você vai sair com essa Super Montana, lançamento. Olha a versão desse carro. É uma versão esportiva fantástica. Gravadas em detalhe preto. É uma exclusividade. Eu tenho certeza que você vai conseguir realizar o teu sonho. Temos também o nosso Únix com essa cor aqui fantástica. Essa cor é com o lançamento 2024. É fantástico esse carro, estamos saindo com ele com preço de nota fiscal de fábrica. Temos a nossa linha Sedan. Olha também esse carro, como está sensacional essa cor. Temos a nossa SUV. Amigão, mostra aqui a nossa SUV Track. Olha só aqui. Olha aqui a nossa SUV Track. Sucesso total de vendas. Tudo isso você vai encontrar aqui no feirão do servidor. Olha só a nossa S10. Então você aí, picapeu, dá uma passadinha aqui. Então, é oportunidade única. É oportunidade de verdade. Somente hoje. Olha só. Essa SUV aqui, para quem não conhece esse carro, é um avião motor. Cinto turbo, super emissante, super moderno, muita tecnologia e muito confortável para você. E tudo isso, você vai encontrar somente hoje aqui no feirão do servidor. Entrada facilitada, plano facilitado. A nossa entrada é até 12 meses no cartão de crédito. Olha só. Gente, vem para cá. Vamos financiar em até 72 meses com a primeira parcela. Só para depois do carnaval. É isso mesmo. Corre para cá. Com certeza, nós iremos realizar um grande negócio. Vem! Se você pensa que acabou, não acabou não. Olha só. O que é isso, gente? O que é isso? Melinda, me explica o que é isso aqui. Pelo amor de Deus. Olá, bom dia a todos que estão nos assistindo. Isso aqui é um mecânico 100% elétrico. É o nosso carro maravilhoso que já está disponível. 100% elétrico. 100% elétrico. Nunca mais combustão. Está disponível na nossa loja para test drive. Está disponível aqui hoje para você conhecer esse mega lançamento da Renault. Que é a revolução. Megane 100% elétrico. Maravilhoso, moderno. É uma nave. Gente, vocês precisam ter experiência e dirigir esse carro. Não, esse carro vai estar aqui à sua disposição para você conhecer o futuro, a tecnologia, a segurança e o melhor de tudo, o conforto. Esse carro aqui é maravilhoso, mas não para porque tem muita coisa. A Via Paris também já está aqui preparadíssima. Preparadíssima com os consultores para te ajudar a escolher qual a solução de mobilidade que mais se encaixa na tua vida. Trazendo mais conforto, idade, dirigibilidade, durabilidade com taxas exclusivas. Hoje, taxa zero em até 48 vezes é imperdível para você aproveitar essa oportunidade. E para você também que quer mais novidades, nós temos a linha 100% elétrica. Temos Weed Etec 100% elétrico. Zero ruídos, autonomia. Tudo o que você precisa para estar na revolução nas ruas. Nós temos Weed Etec pronta entrega para você aproveitar essa oportunidade de estar atualizado nessa onda da eletricidade. Veículo 100% elétrico, zero ruídos e tudo de bom para o meio ambiente. Não, não. Então não pode choque na hora de comprar e ficando assustado com nada. Vem para cá porque é calmo, calmo, calmo. E você ainda consegue levar carros zero quilômetros. Olha essa moto aqui. Olha essa moto aqui. Japão Motos vai estar aqui também trazendo a oportunidade para você adquirir a sua moto. Olha a sua moto. Não, é o de Felipe. Tu chega de Campo Maior. É o de Felipe. Com essa moto aqui, meu amigo. Eu não sei não. Tu boca é a jumentinha, meu amigo. Já pega muita gente. Imagina com a moto dessa daqui. Mas falando sério. A oportunidade para você ter o seu veículo zero. A sua moto zero é hoje, a partir das 9 horas até 17 horas aqui no centro de convenções. Com uma mega oferta, facilidade para você realizar o seu sonho. Agora, como eu estava falando agora há pouco, nós estamos aqui agora no Japão. A Japão é especialista em trazer promoções e facilidades. Exatamente. Esse carro, a Japão Veículos está aqui na G4R hoje no centro de convenções. Para você sair com o seu Nissan zero quilômetro. Eu tenho certeza que você que vem hoje aqui vai levar o seu Nissan em condições e ofertas especiais. Carro SUV. Esse sedã maravilhoso com preço de hatch. Por apenas R$ 107,990, você leva o seu carro completíssimo com emplacamento total grátis. Pelo amor de Deus, é verdade, está enganado não. De jeito nenhum, venha conferir. De 9 a 17 você vai levar o seu SUV e você vai levar o seu sedã completíssimo por apenas R$ 107,990. É para você não sair sem levar o seu carro zero quilômetro. Facilitando sua entrada, avaliando seu carro, melhor avaliação do mercado, sem entrada ou com entrada facilitada. É isso mesmo, não perca, venha para o feirão G4R no centro de convenções e você vai levar o seu Nissan aqui na Japão Veículos. Porque nós não vamos deixar você sem sair com o seu Nissan zero quilômetro. Olha só, quando ela fala sem sair daqui com o seu Nissan. Olha para mim, olha para mim, olha para o Felipe. Fala sério. Combina ou não combina comigo? Olha aí. Mas combina. Mas não tem dúvida, meu amigo mesmo. É com você, meu amigo, que sai do outro lado. Corre. Das 9 às 17 horas, você pode vir aqui. Uma oportunidade para você adquirir o seu carro, não vai voltar. A sua moto, muito pior, venha. Aqui nós vamos ajudar você a realizar o seu sonho, porque os profissionais já estão aqui esperando você. Então, a partir das 9 horas, nós vamos estar aqui ar condicionado, climatizado. Oh, que coisa boa. E a oportunidade de você adquirir o carro dos seus sonhos. Hoje aqui é o Mega Furão do servidor do grupo G4R. Vem para cá. Sai da zona de conforto. Deixa de entrar de busão e venha realizar o seu sonho, porque o dia inteiro vai ser de muita promoção para você. G4R, volto com você, meu querido Aldo Felipe. Meu amigo Ivan Lima, trazendo informação. Não, volta aí com o sinal do Ivan Lima. Eu quero que ele me escute aí. Eu quero interagir com ele aí. Ivan Lima, meu amigo, você me escuta? Eu quero que você suba novamente aí na moto, para você mostrar aí o potencial dessa moto. Suba aí novamente na moto, para a gente fazer a venda, meu amigo Ivan. Não, vai lá, vai lá na moto, filho. Quero que você vá lá mostrar aí a moto novamente. Olha aí, nosso amigo Ivan Lima. É no pavilhão, pavilhão Delta, não é isso? É, Aldo. A mamãe disse assim, meu filho, vai ali. Eu saia assim, eu estava muito alegre, feliz. Eu ia assim, ó. Eu ia assim, ó. Menino, não é cheguei a venda assim? Ele está animado, hein? Olha aí a moto. Nós temos oportunidade de realizar o nosso sun, de ter o seu carro, de ter a sua moto. Com as facilidades, o sol do G4R tem para você. Agora, essa moto aqui, meu querido, olha só que maravilha. Mais uma vez, vou amontar aqui nesse bichinho aqui. Agora, você montado na moto, Ivan Lima, eu quero lhe perguntar. Eu quero lhe perguntar. De dia você está desse jeito, de noite você fica como? Helder, você coloca naquele seu óbito caibão. Subindo na moto dessa, meu amigo. Tem para ninguém. Não tem para ninguém campeão maior, não. E de noite, Ivan Lima? Felipe Reis na garupa, meu amigo. Ô, dojumenta. Mas tchau, Ivan. Um abraço para você. Oito horas, trinta e um minutos. Valeu, valeu. Diretamente do Centro de Comerções de Teresina, mega feirão do servidor público do Grupo G4R. Eita, meu Deus do céu. Inclusive, uma boa recuperação, nosso amigo Ivan, nosso amigo Felipe Reis, que está com uma lesão, está se recuperando. Que ele tão logo volte aí para o seu trabalho, o seu ofício de repórter.